Como estão? Eu vou trazer uma fórmula aqui pra você sair dessa inércia que você anda. Desse desânimo, do cansaço. Nada rende. Parece que você cada dia que passa tá mais parado, tá fadigado. E é uma associação que eu tenho usado muito com meus pacientes de apenas três suplementos que vão te ajudar a dar um boost um up na tua vida que vai acelerar o teu trabalho, os teus relacionamentos, em tudo. Porque esse cansaço crônico que eu tenho observado muito nas pessoas, está fazendo muitas pessoas pararem de produzir e chegar num local onde poderiam chegar. Ou melhorar até mesmo seus relacionamentos com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu noivo, com os seus filhos ou mesmo com os seus amigos. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, esse é um vídeo muito interessante. Eu sou criador do canal do Youtube chamado Planeta Intestino, com 6 milhões de inscritos no atual momento. Só que eu tenho observado que muitas pessoas gostam dos vídeos, seguem, compartilham, mas não são inscritos no canal. É um prazer ter você conosco. Clica onde diz inscrever-se Para você fazer parte da nossa família Planeta Intestino, vai aparecer um sininho, se você ativar, você vai ser avisado que nós estamos com vídeos novos, inéditos, tipo esse. E o outro é um pedido. Se puder fazer agora, para não esquecer, clique em curtir, dê um like. Vamos tentar bater um recorde de likes, pessoal. Lembra que o canal Planeta Intestino é meu, é seu. Aqui nós só trazemos informações baseadas na ciência, com comprovação científica, que você pode compartilhar com todos. Até eu já te oriento, te dou essa sugestão. Clica onde diz compartilhar. Já passa esse vídeo para as pessoas que você gosta, para a sua família, grupo de WhatsApp. Talvez tenha muitas pessoas cansadas, pessoas fadigadas. E na verdade, isso aí eu tenho observado em pessoas jovens. Pessoas com 20 e poucos, 30 anos, pessoas com 50, ou até com 60, também, que poderiam estar rendendo mais. E chegou aí, doutor, dá uma dica. O que eu tenho que fazer para melhorar um pouco a minha energia? Pessoal, obviamente, existem muitos outros suplementos importantes. Eu utilizo vários suplementos. Eu sempre gosto de dizer para os meus pacientes que suplemento não é remédio. Nós estamos suplementando algo que o nosso corpo está precisando por causa do passar dos anos, da idade, e por causa que a nossa alimentação muitas vezes não consegue colocar a quantidade que nós precisamos destes suplementos na nossa corrente sanguínea e que os nossos órgãos precisam. Então, o suplemento não é remédio. Ok? Existem muitos. Mas, para essa associação desses três que eu vou citar, eles são especificamente dirigidos e estudados que a associação dos três é muito importante para melhorar o teu rendimento. Você que quer fazer mais atividade física, você que quer trabalhar mais, você que quer render mais na tua vida doméstica, tem pessoas que são donas de casa que trabalham muito mais do que pessoas que trabalham fora de casa. É para todo mundo. Vamos lá? Pessoal, só assim, eu já vou avisar antes que me perguntem, se não começa uma enxurrada de mensagens no privado, eu vou colocar no final do vídeo, na descrição do vídeo, muitas pessoas perguntam, doutor, onde é que é a descrição do vídeo? Tem o título? Clica ali embaixo, vai aparecer a descrição do vídeo. Eu vou colocar ali o link desses suplementos que eu gosto, que eu oriento pacientes, que eu oriento familiares e que são os que eu utilizo. Tem muitas marcas no mercado, infelizmente, muitas não são confiáveis. Você está usando, comprando gato por lebre, como diz o ditado aí, eu vou passar as confiáveis, tá? Então, não se preocupe que vai ali as três. Vamos começar? Primeiro, associação de própolis com geleia real. Pouco você fala em relação a isso, em relação à produção de energia, mas eu tenho observado que a associação dele com os outros dois é importantíssimo para a sensação de bem-estar para você poder produzir mais. Só que tem detalhes, o própolis associado com a geleia real é algo que eu creio que todos deveriam utilizar acima de 35, 40 anos. Qual o própolis? Indiscutivelmente o própolis verde. É o que tem mais estudos, é o que tem mais compostos fenólicos, que tem mais antioxidantes, isso é indiscutível. E associado com a geleia real de qualidade, vai melhorar muito o quê? Tua imunidade. Evita envelhecimento e indiretamente evitando envelhecimento porque ele tem antioxidantes, por exemplo, um muito poderoso chama-se artepelin C, que tem apenas no própolis verde, é o principal composto fenólico que tem no própolis verde. E você associa junto com o 10-HDA, que é o ácido decenoico, que tem apenas na geleia real, é uma substância difícil de encontrar em outros componentes, eles se somam. Então, com o passar do tempo, os anticorpos vão diminuindo. E com esses dois princípios ativos, o própolis de geleia real, melhora muito a imunidade. Teus anticorpos ficam elevados, anti-envelhecimento, regeneração das células e de tecidos, e até mesmo proteção cardíaca por causa dos compostos fenólicos. Só que, infelizmente, a maioria dos própolis não tem uma concentração correta. Ou tem aquele gosto horrível que a pessoa não consegue continuar usando por muito tempo, ou tem que colocar ou tem que colocar isso aqui para poder ter uma absorção melhor. Na verdade, o própolis com geleia real que eu utilizo, que eu considero, para mim, no meu ponto de vista, doutor Fernando Leônus, o melhor do mercado, é incomparável com esses gotinhos. Esses gotinhos conseguem um PV, que é para poder ver a quantidade de concentração, 20%, 18%, alguns chegam em 40 e poucos por cento, esse em cápsula, se nós fôssemos colocar entre aspas um PV para ver a concentração, passaria de 80%. Então, é um própolis verde com geleia real que eu considero o melhor própolis do Brasil, que é o que eu e a minha família utilizamos. Então, o primeiro suplemento para melhorar a sua energia é própolis com geleia real. Segundo, magnésio treonato. Existem muitos magnésios bons. Tem o magnésio taurato, que eu utilizo para outras coisas. Existe o magnésio quelado, existe o saís de magnésio, cloreto de magnésio, mas para a energia eu gosto demais do magnésio e o treonato. Também vou deixar no link ali, na descrição do vídeo, um link para o magnésio treonato de qualidade e o modo que usa. Eu vou escrever tudo depois da descrição do vídeo para você. Lembra, não adianta você dosar o teu magnésio no sangue e vai ver a referência lá 1.6 a 2.5. O seu está em 1.9 e está em 2. Dr. Taon, quase todo mundo tem o magnésio na referência normal. Só que na verdade você deveria dosar o magnésio intra-elitrocitário dentro da célula. E esse é o magnésio da corrente sanguínea, que na verdade é a menor concentração. A maioria do magnésio é dentro da célula. Por isso que esse magnésio que você coleta aqui não tem tanta validade. Isso é mais pacientes que estão em UTI, estão internados com acidose, com alcalose, respiratória, metabólica, que alteram o magnésio. Aí sim, mas aí mesmo a maioria das pessoas tem deficiência de magnésio. E você sabe, magnésio é bom para quê? Para o coração, é bom para a musculatura, é bom para a parte cerebral, você participa de mais de 350 reações enzimáticas, todo mundo tem que usar magnésio. Isso aí é algo obrigatório. Só que nem todo magnésio ultrapassa a barreira hematoencefálica. Traduzido para o português, chega no cérebro. É por isso que o magnésio treonato ele consegue cruzar a barreira hematoencefálica pelas carótidas e chegar no cérebro. E ele faz algo muito interessante. Ele aumenta a quantidade, a densidade das sinapses neuronais. Vou até traduzir. Você sabe que no planeta intestino nós trazemos informação com linguagem fácil para todos entenderem. Imagina que um neurônio é como se fosse uma estrelinha do mar. E ele tem um rabinho, que é o axônio. Cada neurônio se aproxima um do outro através do seu rabinho, do axônio. E esse espaço que tem entre um e outro nós chamamos de fenda sináptica. Quanto mais afastado, mais difícil de a memória passar, a concentração passar, a cognição passar. E quanto mais próximo, melhor. E o magnésio treonato ajuda a aumentar essas fendas sinápticas, os neurônios se aproximarem. E com isso melhor o que? Cognição. Concentração. Disposição. O ânimo. Pessoas que estão estudando. Pessoas que utilizam muito a sua mente. Eu tenho tido um relato de pessoas que melhorou muito as suas dores de cabeça. Tudo por causa desta plasticidade neuronal que o magnésio treonato. Então, o outro suplemento, o primeiro é própolis com geleia real. Guarda aí da aula. Segunda coisa é o magnésio treonato. E terceiro, obviamente, só que infelizmente, eu digo que de cada 100 produtos que estão sendo vendidos no mercado, 95 são de péssima qualidade. É a coenzima Q10. A partir dos 30 anos a coenzima Q10 diminui e depois dos 40 anos ela despenca em todos nós. 40 anos pra cima todo mundo deveria utilizar a coenzima Q10. Eu já utilizo meus pacientes a partir de 30 anos. Lembra que nós temos uma organela em todas as células do corpo que é chamada mitocôndria. na verdade, ela é um local ali que faz a produção de energia do ATP e é fundamental ter a presença dessa coenzima Q10 pra ter essa produção de energia. e por que as pessoas que passaram dos anos vão começando a cansar ficar mais tristes ficar deprimidas muito porque a coenzima Q10 tá baixa. Você tá entendendo? O cérebro precisa de coenzima Q10 o fígado precisa toda tua musculatura precisa e eles começam a consumir a pequena quantidade de coenzima Q10 que tem pra poder fornecer pra mitocôndria pra ela poder produzir o ATP que é a nossa energia. Isso é apenas uma simplificação da fisiologia porque eu tô falando aqui pra pessoas leigas. Temos milhares de médicos mas o meu objetivo é falar a linguagem mais simples pra você poder entender. E com o passar dos anos essa coenzima Q10 baixa níveis ínfimos. Só que ela tem uma baixa absorção e se não for uma coenzima Q10 de grande qualidade você não vai conseguir ter os benefícios dela. E outra coisa quando começou os estudos sobre coenzima Q10 só imaginava que era pra energia hoje em dia sabe-se que o enzima Q10 é bom pra parte do coração. Muitas pessoas que tem arritmia cardíaca regula com a coenzima Q10 ainda mais associado com o magnésio. Outra coisa dores na parte muscular na parte articular tem que ter algum tratamento da parte articular usar algum colágeno fazer um pilates mas é importante também você estar repondo uma coenzima. Então vamos lá pessoal ver se todos aprenderam três coisas pra ativar o teu ânimo ativar a tua energia dar um boost nessa tua vida pra tu melhorar a tua qualidade de vida própolis com geleia real magnésio treonato e coenzima Q10 tudo de qualidade gasta um pouquinho mais de dinheiro mas compra algo de qualidade nós gastamos tanto dinheiro em bobagens nos endividamos com tanta coisa que não é pra se endividar investe na tua saúde isso é fundamental pessoal compartilha esse vídeo clica onde diz compartilhar vamos fazer esse vídeo ganhar o mundo é importante as pessoas saberem como se livrar dessa inércia dessa fadiga que estão vivendo não esqueça que nós temos uma página no Instagram que está beneficiando muitas pessoas está cada vez mais pessoas nos seguindo porque é um conteúdo diferenciado que eu trago aqui no Youtube lá é dr.fernando underline que é aquele tracinho junto a linha lemos dr.fernando underline lemos tem o simbolozinho azul do lado que é o selo azul pra mostrar que é o canal oficial porque tem muitas páginas falsas do Dr. Fernando Lemos então tenha atenção em relação a isso e veja agora na descrição do vídeo os links destes três suplementos de qualidade abraço a todos fique com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo